Em 2023, a IP lançou sua maior promoção de todos os tempos. Foram mais de 4 milhões de reais em prêmios distribuídos pelo Brasil inteiro. E uma dessas pessoas ganhou o grande prêmio de 2 milhões de reais sozinha. Pra entregar esse prêmio, a gente veio até a cidade da ganhadora deste ano. Antes de mais nada, eu queria conhecer um pouquinho mais da Erika. Tenho 38 anos, sou casada, tenho dois filhos, dona de casa, tudo um pouco. Se você ganhasse os 2 milhões, só fico imaginando, né, fazendo planos. Comprar uma casa, viajar. A IP mandou mais uma mensagem pra você. E ela pediu pra eu dizer pra você que esse sabão da IP que você cadastrou, realmente ele mudou sua vida, Erika. Pode olhar a mensagem. Meu Deus, é verdade. Meu Deus do céu, eu me entendi, eu sonhei tanto com isso. Comprar minha casa própria, série de cheque especial. E aí E aí E aí E aí